Olha, nós começamos a edição de hoje falando sobre o Corpus Christi, né, de Curitiba deste ano e que foi o maior da história da capital paranaense e um dos maiores do mundo, viu? De acordo com o site oficial de notícias da Santa Sé, o Vaticano News. O evento reuniu mais de 100 mil pessoas entre a Catedral, na Praça Tiradentes, lá no centro, e a Praça Nossa Senhora de Salete, no centro cívico. Os tapetes chegaram a ter mais de um quilômetro de extensão e nós acompanhamos o início desta festa religiosa lá na capital. Logo cedo, 8 horas da manhã, as ruas de Curitiba começaram a ganhar mais cores com os tapetes de Corpus Christi, feitos todos à mão. Esta já é uma data tradicional, celebrada na capital desde 1721, com processões. Mas para 2023, a espera foi do maior evento já realizado. Foram cerca de 120 mil participantes. A comunidade São José do Capão Razo teve a maior extensão em tapetes. Para isso, foram três meses de preparação e cerca de 300 quilos de serragem. A gente teve todo um comitê de preparação para escolher os desenhos que remetem à nossa fé, o dia de hoje, que é a festa da Eucaristia. O comitê para a preparação da serragem dos materiais, dos insumos, a tintura da serragem, a tintura das pedras, a preparação e o acúmulo de borra de café, que nós fizemos um trabalho também de preservar também um pouco da natureza. Aqui seria um material desperdiçado e a gente usa para a confecção dos desenhos. Então foi mais de três meses de trabalho para a confecção do tapete que o APC é hoje. São cerca de 116 tapetes que se completam em uma extensão de dois quilômetros entre a rua Barão do Serra Azul e a Avenida Cândido de Abreu. Para isso, temos aproximadamente 4 mil voluntários de diferentes comunidades, movimentos e até mesmo pessoas que vieram de fora para participar deste momento. A Melissa, por exemplo, veio de São Paulo, chegou um dia antes e já ficou por dentro de como funcionava a montagem. O primeiro tem uma projeção, essa projeção a gente faz aqui os desenhos, a comunidade daqui fez claramente. E aí já tem a separação das cores da serragem, você vai selecionando as cores para fazer o desenho bastante representativo e no fim você escolhe o desenho que significa algo para você naquele momento. Mas o espírito de hoje, além de agradecer, é de colaboração, de ter essa coletividade em prol de uma mensagem tão bonita. Este é um dos maiores tapetes do Brasil, seus desenhos são feitos com serragem, pedrinhas, EVA, papel picado e itens que moldam as formas. A preparação é longa, mas afirma um dos objetivos do Corpus Christi, colocar a comunidade em comunhão. E aqui, o caminho do Senhor que queremos, é isso o sentido do tapete, para que Ele passe entre nós e o nosso tapete, é o sinal de respeito, de apreço, de carinho por Ele. Também da necessidade que temos da proximidade de Deus, tudo isso, num tapete encontra a linguagem simbólica de possibilidades imensas que o amor cuja origem é Deus pode criar para todos. Os desenhos chamaram a atenção. O Matias é médico, mas há 15 anos se dedica a fazer sua parte no desenho. Ele faz formas reais e não usa muitos moldes. Foram horas até tudo ficar pronto. Esse ano eu tive um pouco menos de tempo para elaborar alguma coisa, mas todo ano eu trago uma imagem de Jesus para o Corpus Christi. E nessa celebração bonita da Igreja Católica, acredito que sempre é um enfoque realmente trazer o melhor da gente para cá, para o tapete. E faz já 15 anos que a gente faz isso. Cansa bastante a gente isso. É bastante sacrificioso, mas é para Deus, então vale a pena. Durante o dia, a celebração de Corpus Christi também contou com encenações, os católicos, a missa e a tradicional procissão que percorreu os tapetes. Este é um dos pontos altos da fé católica. Momento esperado por muitos e data oficial dentro do calendário da cidade de Curitiba. Então é um trabalho que não é fácil, mas que no final vê pessoas até de outras fés e denominações falarem, nossa que bonito, não tem preço melhor, é coisa melhor. Que trabalho lindo, né gente? Parabéns a todos os envolvidos aí das comunidades de Curitiba para realizar esse tapete fantástico. E olha, em Paranaguá, diversos fiéis também foram para as ruas preparar os tradicionais tapetes de Corpus Christi e levantaram cedo. Nesta quinta-feira, os católicos celebram o Corpus Christi, a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Essa é uma das festas mais antigas e importantes da Igreja Católica. Todos os anos a gente celebra em Paranaguá o Corpus Christi a nível de cidade. Pela manhã as igrejas se reúnem nas suas comunidades paroquiais e à tarde nós nos unimos para a missa e a procissão com o nosso bispo. Então este ano, mais uma vez, estamos fazendo esta celebração tão bonita e a paróquia escolhida deste ano foi a paróquia matriz da catedral. Então todas as comunidades vêm para cá celebrar a missa com o bispo e também a procissão. Neste ano, as ruas da região central de Paranaguá foram preparadas para a procissão de Corpus Christi. São diversos metros de tapetes confeccionados pelos fiéis de diversas comunidades da cidade. O tradicional tapete de Corpus Christi na cidade de Paranaguá neste ano está sendo confeccionado na rua Conselheiro Sinimbu, bem em frente à Catedral Diocesana da cidade de Paranaguá. E neste ano foi uma parceria entre todas as paróquias aqui da cidade de Paranaguá, que juntas estão construindo mais um pedaço da história e também da tradição da Igreja Católica. E como é tradição na Igreja para a procissão, a gente enfeita os tapetes de serragem, de cal e materiais artesanais para que o Cristo possa passar dando um senso de dignidade, de beleza para o evento. Então, as tradições devem continuar, devem ser mantidas. E graças a Deus, este ano, Paranaguá está continuando com essa tradição. Os tapetes coloridos tiveram origem em Portugal e foram trazidos para o Brasil durante a colonização, entre os séculos XVI e XIX. Para a Igreja Católica, a prática remete à acolhida de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias. Já durante a madrugada, diversos fiéis estavam nas ruas, iniciando a confecção dos tapetes. Cada paróquia ou movimento da Igreja ficou responsável por determinada parte da decoração, que foi montada por toda a extensão da rua Conselheiro Sinimbu, em frente à Catedral de Ocesana. É, sendo a primeira vez, para mim está sendo muito emocionante, porque é uma tradição, né? E, assim, junto com as minhas colegas da Pastoral da Acolhida. Então, para mim está sendo muito emocionante, muito gratificante também participar. A comemoração de Corpus Christi ocorre exatamente 60 dias após a Páscoa. A data é celebrada, obrigatoriamente, em uma quinta-feira. Isso acontece como uma simbologia, pelo fato de que a última ceia ocorreu em uma quinta-feira, segundo a tradição. Belo trabalho também realizado aqui em Paranaguá. Parabéns a todas as comunidades, não só aqui da nossa cidade, em Paranaguá, mas de todos os municípios da nossa região. Todos se empenharam bastante para esse Corpus Christi, né?